Atenção família brasileira, ajeite-se confortavelmente em suas poltronas, pois começa agora... INSULTO PODCASTER! Oh, podcast demais underground de todos podcasters underground! Facts malditos, quack! É, eu gosto muito do INSULTO PODCASTER, mas acho tão chato que essas músicas ficam atrapalhando o programa... Meu amigo, você se incomoda com as músicas que a gente coloca aqui? Acha que quebra o ritmo da parada? Ah, poxa vida, hein? Você se fudeu! Porque agora, irmão, olha só, agora a gente vai colocar quatro músicas direto aqui pra você curtir o somzinho. Não gostou, meu amigo? O xizinho ali é a serventia da casa. Então vamos lá, prosseguindo aqui com o nosso programa, quatro apresentações musicais arrebatadoras. Vamos lá! Problemas de memória? Guarde bem este nome. Modifilina metilfenidato triazolam monoaminoxidase. Este medicamento é contraindicado em caso de... De... Pô, esqueci, mano. Ei, você! Você mesmo! Você que vibrou quando o presidente disse que facilitaria o acesso às armas. Mas olha só que importúnio, você não tem dinheiro nem pro gás de cozinha. Meu amigo, seus problemas acabaram, pois a Insultaurus oferece a você um pacote exclusivo de stickers a serem usados no seu Stories Instagram com todo o catálogo da Insultaurus. Impressione os amiguinhos com nossos revólveres e metralhadoras. Pela bagatela, meu amigo. Olha só, olha só. De apenas oitocentos e cinquenta reais. Oh, gente, desculpa interromper aqui, mas é que eu assinei esse pacote de stickers aí da Insultaurus e não tá funcionando não, viu? Ah, mas a Insultaurus já pensou nisso? Meu amigo, corre agora no nosso website oficial pra conferir os nossos serviços de cursos online. Nós oferecemos a você cursos online pra que você aprenda a replicar os nossos modelos com biscuit. São mais de dez vídeos para você aprender a reproduzir com fidelidade os nossos modelos de armamento. Não perca! Não funcionou no Instagram? Vai funcionar no biscuit. Confia aí, porra! Quer curtir o seu podcast sem propagandas? Assine já o Insulto Premium e ouça o seu programa sem interrupções. Insulto Premium, uma nova experiência de podcast. É isso aí, galera. Headplay Show Generation. Pra o interior de São Paulo, to the world! Vamos lá, hein? Tão com não! Headplay Show Generation. Headplay Show Generation. Headplay Show Generation. Yeah, 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 yeah! Headplay Show Generation. Yeah! Yeah, 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 yeah! Headplay Show Generation. Que bonito! Headplay, hein? Headplay Show Generation. Yeah, 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 yeah! Headplay Show Generation. Headplay Show Generation. A CIDADE NO BRASIL